E aí galera, melezinha com vocês? Aqui é a casta, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nada, estamos aqui com mais um episódio de aventura dupla na companhia do Atrasado agente que veio correndo Oxi! Eu bato em você, ó, parece a parada vermelha, fala aí a gente Fala galera, a gente blare na área, não bate em mim não, fiz nada pra você Ô logo, mano, ele fica com raiva, galera, olha só O negócio na cabeça fica vermelho, mano Chega aí, é sério, deixa eu só mostrar pra galera aqui Chega aí Chega aí, chega em mais Vou bater com a mão, com a mãozinha, com a mãozinha Ai caraca, não tem nem espaço, vai Olha lá a galera Olha lá, o fone fica vermelho, mano É, esse aqui é caro, né, aquela marca boa lá Que aleatório Galera, já tem... Meu Deus, aperta o chat Galera, já deixa o like que é muito importante Compartilha a série com os amigos, se você precisa de telefone no canal da gente Passa lá e confere também Veja tudo o que está acontecendo na série pra você ficar por dentro e não perder nada E eu preciso fazer uma bateria E, mano, eu estou feliz assim, nem sei porquê, galera Porque aconteceu algo muito triste O que foi, gente? Não, eu caí dali Aconteceu algo muito triste, galera De verdade mesmo É, ó, ó Eu estou aqui, ó Não, não me bate Eu estou chorando Desculpa, eu não vi Por que que eu não choro mais? Ela não consegue chorar Não consigo mais Chorou muito já Olha lá Aí, ó Ah, conseguiu, foi, foi Você está na minha frente É que eu estou vendo isso aqui, é engraçado Desculpa, é triste Eu estou vendo Parece que eu estou suando, mano Galera, é o seguinte Olha ali, você está com aquela dor de barriga esperando acabar o vídeo Nossa, está descendo o suor aqui, aquele suor frio Mano, o meu pai sumiu, galera Eu não sei o que aconteceu com ele Eu estou deveramente triste Porque Olha só Só meu titio que está aqui Só doglinhas Deixa eu falar com o doglinhas Titio Uma maçã por dia É, você deveria ter cuidado do papai Vocês dois não são tão unidos como eu imaginei Cheguei mais Eu acho que a culpa é sua, né? Mas tudo bem Que culpa é minha, o quê? Para de colocar a culpa em mim Fica aqui, ó Ah, já sei o que aconteceu com o seu pai O quê? Eu lembro que ele tinha conversado comigo da outra vez Por quê que ele conversou com você? Ele falou que estava pensando em comprar cigarro Nossa, que mentira O meu pai nem fuma Ele adaptou a vida saudável Não Não Tinha quieto A galera aí que morre dos paranáus Coloca eu entendi nos comentários Só fora Galera, me explica Porque eu não entendi Estou perdida Ah, é triste explicar isso Por quê? Não, explica aí Outras pessoas também não vão entender Não, se não for coisas Que não vai além, né? Pelo amor de Deus Não, é que a gente vai ver Pesado o que rolava É que a gente falava Tipo, hoje tem muita Muitos pais que abandonam os filhos Infelizmente Nossa Eu já sei o que que é Meu pai não me abandonou não E muita desculpa Era quando o pai falava Que ia comprar cigarro E já voltava Aí ele aproveitava Nunca mais Não, meu papai não faria isso Isso é fora É que tipo, é um meme na internet Isso, tá ligado? Uhum É sério, é um meme na internet O pessoal aí tá ligado A galera da internet Papai nunca faria isso, galera Sim, todo mundo fala isso Não, mentira, mano Não, mas olha Só imagina, galera Imagina O véio tinha que dormir Às vezes pra fora da casa Não Queria namorar Não podia Para de colocar a culpa em mim A alimentação era controlada Porra de colocar a culpa em mim Até eu ia começar a fumar Depois disso Nossa senhora Meu Mano, galera Tampos ou vídeos A gente hoje Ele não tá normal Ele não sei Eu não sei o que tá acontecendo Eu vou interagir aqui Ver o que que o meu amorzinho Oh, você é tão educado Brincado, amorzinho Vamos falar mais um pouquinho Apertar essa mãozinha fofa O seu aperto de mão Demonstra o seu grande Por que que eles são correndo? Mano Oh Galera, olha isso, velho Meu Deus do céu Elisabatão Siga, siga, meu amorzinho Elisabatãozinho Deixa Elisabatãozinho É que ele comeu chocolate E não lavou a boquinha Olha, faz um tempo já é em eca Não Não escova o dente Aqui não escova o dente, mano Fica na tua aí Fazendo por favor Deixa eu conversar aí com o tio Douglas Tio Douglas Deixa eu falar com o tio Não vai sumir, né Que é a última vez que eu falei Com o pai da Kelly É, então E se não Ele se cuida bem aí Da sua sobrinha Porque ela é meio desmiolada Ô, mano Fui contar a história pra ele Ele falou Ah, hein Está falando da minha mãe Eu não sei se isso foi positivo Ou negativo Aí, olha Você deve ter contado Alguma zoeira da avó E ele não curtiu Ele não curtiu, mano Eu fiz a avózinha Bom, desculpa, tio Embora eu tenha batido com o dedo Do pé quando acordei Ai Ô, eu queria fazer tipo Um memorial pro meu pai O papai, não sei Ele sumiu Eu tô Não sei, galera Mano Será que meu pai morreu? Com a blanquinha inscrito Foi comprar cigarro Vou te deixar a última lembrança Do meu pai Qual foi a última lembrança dele? Foi aquela mulher Deixa eu ver Cadê? Deixa eu conversar com ela Vamos matar ela Aquela mulher maluca Não Vou cuidar dela Como se fosse meu papai Está aqui, ó Cadê ela? Ah Aqui, ó Heroin Deixa eu falar com ela Deixa eu ver se ela tem notícia de papai Calma Pera aí Onde é que você colocou o véio? Deixa eu falar com ela aqui Aperta de mão Porque olá, ok Deixa eu perguntar aqui Conversar Você sabe Você não é assim tão legal Uia Ah Vai ser Me segue Não, não, não Vou cuidar dela Calma Vou te mostrar que eu sou legal Ela é a última lembrança do meu pai Eu preciso manter ela salvo Pera Fica aqui Fica aí, maluca Não, pera aí Não tô perto do meu namorado Vem pra cá Vem aí mesmo Acho que daqui Você não consegue casar com ele não Vai, vai, vai Pro cantinho ali, ó Pro cantinho do castigo Vai Aí Isso Fique aí Pronto Estatueta Mentira Vou cuidar de você Oi Tudo bom Seu aperto de mão demonstrou seu grande poder Obrigada Calma Ai, ai Ó Eu tenho a barra de estanho já pronta Você viu isso? Essa barra de estanho Tem, galera Que educação que tá boa, hein Desculpa Desculpa Não foi porque eu quis Nossa O que você fez foi o compreensor? Ou não? Não Foi o fabricador de circuitos Fabricador de circuitos Eu não aguento mais Nossa, mano A gente vai ter que fazer o compreensor Ele tá Ele tá assim, meio mal Ah, pra fazer o compreensor Eu lembrei Pera Pra fazer o compreensor A gente precisa da bigorna Nossa, é muito iron Você tem iron aí, ó, gente? Fala que você tem iron Hum Pra você não? Ah, não, mano Ajuda Pelo amor de Deus Você tá casada E você tá bugada Tá bugada Precisa do padre Pra ele Pra ele acabar com essa união Com fantasminha Você não tem iron aí? Não, pra você não Quantos eu preciso? Preciso de 9927 27 com 330 Ah Você não tem 30 irons? Não Sério? Não tenho Mentira, eu tenho Ah Me arruma aí, por favor Ah, eu vou pegar Calma Muito obrigada Você tá me devendo 34 irons Vou ter que derreter esse alumínio aqui Tá bom Pera, você tava me devendo umas coisas também, viu, gente? Vamos repartir Oh, pera Nossa, calma Não, gente Não, gente Ah, não Nem vem Aí, galera Não vou devolver mais nada Mano, desculpa, velho Eu tinha um pet de iron Ah, eu nem te joguei o iron Eu tinha um pet Uia Uia Galera, eu sou muito cega, velho Eu tenho que tratar isso Isso não é normal Meu Deus Ah, mas você usa óculos Já tá tratando, galera Não tem como Não tem como Mas acho que não é nenhum óculos Deve ser da cabeça Ô, louco Vai se catar, velho Nossa, eu quase caiu meu monitor Bate mais aí na mesa Vai, mano Derruba esse monitor aí Quebra tudo Ele vai acabar aqui Gelou aqui o coraçãozinho Meu Deus A pessoa não tem limites, galera Não tem limites Ah, eu vou ter que Nossa, tá lento isso aqui Vou ter que fazer a ponada de diamante Você me respeita? Ah, tá É verdade? Precisa só na hora? Sim, ó Vou fazer Pera aí Eu tenho que fazer Três blocos Sai, maluco Não tem creeper de dia Meu Deus, galera Pera que tem, hein Problemático 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 Esse monitor aqui quase caiu Ai, beleza Nossa, que susto O quê? No orgulho pra fora Tem uma menina de vermelho ali Que é a mulher do padre Ela olhou pro nosso lado E começou a vir Sério? Aí você me deu uma coisa ruim Nossa, velho Pesado Ataque dos NPCs O que é isso? Acho que é quatro Eu vou precisar Na cama Qual? Só tem três Duas camas aí Não, tô vendo Mas o maluco tá dormindo nela Ei, bora dormir Você vai morrer mais gente Vou expulsar ele Calma Não, masinho Faz uma cama pra você, tadinho Deixa ele dormir Ui, deixei ele em cima dele A cama já é gigante Esmaguei o boy, véi Meu Deus do céu Dorme logo que tô esmagando, mano Vai lá Ai, ai Ui, ela tá passando avião Aqui em cima da minha casa Cheguei, cheguei Cheguei Cheguei, chegando Oi, roxos Vamos conversar Meu amorzinho Eu vou te contar Nossa Você devia contar uma piada Sobre isso Mas eu contei uma piada pra você Você tem... Nossa Ele é muito indeciso O que ele quer da vida Não, ele é muito realista Ah, e barra de alumínio Ah, não deixei as barras de alumínio aqui derretendo Meu Deus Peraí Eu tô fazendo compreensão, hein Falta pouco Falta pouquíssimo para fazer o compreensão Barra de córrego Não tem como ter creeper aqui, mano Meu Deus, galera É ele Problema Se ele corte Ó, aqui é o seguinte Ó Eu já vou fazer uma reforma na casaca Enquanto ela arruma ali Ele é verdade Não, que reforma, velho Não, a gente Isso é uma divisão O que você tá fazendo? Ah É que eu tô impaciente Arruma aí, arruma aí Meu Deus Ele tá... Você não tem pedra? Eu não acredito nisso, galera Vamos terminar de fazer aqui Ele tá com problema, mano Tem que, sei lá Levar pra um tratamento Fiz o compreensor aqui Nada Que isso Tá, vamos embora, galera Vamos agora para a casa da gente Explodir a casa dele Galera, comenta aí Não, você não vai conectar o compressor lá, não Vamos começar a base Quem quer que eu exploda a casa dele Meu Deus Não Minha casinha, não Claro que eu vou Aqui existem coisas que vão além da sua imaginação Para Calma, não Isso aqui não explode, não, mano É só um compreensor Calma Eita, peraí Como é que eu conecto aqui? Fiz besteira, né? Eu tenho que saber Onde que fica a conexão desse bicho aqui Peraí Mas não tem conexão, véi Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é a conexão dele? Embaixo Será que tá embaixo? Peraí, ele precisa de energia? Então Isso que eu tô vendo Não, não precisa de energia Ah, ele já tem combustível aqui, ó Meu Deus do céu Meu Deus Esse capacete tá apertando muito a sua cabeça Tirar ele É verdade Deixa eu tirar, peraí Nossa, ele já tá também inutilizável Você me dá um nítio Agora vai virar uma Einstein Olha, véi Ele faz tipo aquela mesma coisa que o mod do Pixel Ball faz De ficar, tipo, batendo na placa de pressão, sabe? Você escuta, ó Ó o barulhinho Ah, você tá sem som, né? Isso é bullying digital Ah, deixa eu ver A bateria Enfim, galera A gente tem que esperar Derreter Nossa senhora Misericórdia Você tem que levar no médico Galera A gente terminou Derreter aqui o Paraná Ó, a gente tem que esperar Terminar de derreter o Paraná Então a bateria fica para o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Deixa o like É muito importante Comentem o que a gente tem que fazer com a gente E dá um tchau pra galera, gente Senti um bullying Galera, beleza Um abraço Nós tamo junto Botei em mim aqui, ó Eu vi, hein? Tá gravado E coloca aí nos comentários Paz Paz É isso aí, galera Pra gente também no canal A gente, muito obrigado a todos Por vocês assistindo até aqui Até o próximo vídeo Fui! Partiu!